Música Na questão da Europa Nós viemos Ver o Papa Ontem nós fomos No encontro com o Papa Que tinha muita gente O som estava Foi uma guerra Pra pegar aqueles Que tinham Quase saí No soco Com o Alemão Vai lá! Os peregrinos Do Paraná Estão reunidos Por Europa Nós viemos Agora é o choro O que? É o choro Vai, vai, vai Vai, vai, vai Nós ficamos Presos Do outro lado Pedimos Para os policiais Não deixaram Passar aquela fonte Depois Depois fomos Pro C5 E era o cebó Do outro lado Os peregrinos Do Paraná Estão Estão na Europa Estão na Europa Nós Nós viemos Nós viemos Pelos Pena 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 Que todos Não conseguiram Caminhar E hoje E hoje Vão A um encontro Do que for Para chorar Dos peregrinos Dos peregrinos Dos peregrinos Do Paraná Estão na Europa Nós viemos Viver o Papa Nós viemos Viver o Papa Temos O Rafa, vindo o Rafa para subir a bandeira do mundo. Fui a mão. Ô Jonathan, vamos fazer freio para a Coreia. Vem fazer freio para a Coreia. Vamos fazer freio para a Coreia. Eu quero essa camisa na Coreia. Eu também quero. Eu quero essa camisa na Coreia. A Coreia, a Coreia, a Coreia, a Coreia, a Coreia! Fui a Aleluia, aleluia, aleluia Canta! Canta! Todo mundo! Todo vivente, cante ao Senhor! Louve, louve, Senhor! Música Aleluia! 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 Guilherme! 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 MUMUMU PRA TODO LADO IA IA OU LLEO 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?